Eu tô cansado de ir na sua casa, sem me receber, arrancando minha roupa Eu já conheço o seu golpe baixo, só tem bate-cama, não tem bate-boco Se tu quiser me encontrar, vem aqui, onde eu tô, que é de boa Hoje a nossa conversa vai ser no mercado Quero ver você me agarrar, nunca refurro, não tá Você não tá tão doida de arrancar minha roupa No meio do povo, isso é tentado Tô me protegendo, é que me conhecendo Se eu vou pro seu quarto, eu vou ficar pelo lado Hoje a nossa conversa vai ser no mercado